Fala pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, mais um vlog aqui do canal. Hoje nós estamos aqui em Águas da Prata, município aqui do interior de São Paulo. A gente vai fazer um vlog aqui, mostrar um pouquinho aqui da fonte e da feirinha aqui pertinho do centro. Então vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.